Para fazer esse arroz de forno, você vai precisar de 3 xícaras de arroz cozido, pode ser sobra, 3 ovos, 1 lata de milho verde e 1 lata de ervilha, 200 gramas de queijo de mussarela ralado grosso, frango desfiado temperado, 150 gramas de presunto em cubinhos, 150 gramas de ricota em cubinhos, 1 caixinha de creme de leite, queijo parmesão ralado, orégano, aí você vai misturando cada ingrediente aos poucos. Não precisa obedecer a uma ordem, o importante é você ir misturando cada ingrediente. Música 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 Eu usei aqui uma travessa redonda, fica a seu critério. Música 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 Após espalhar o arroz na travessa, coloca queijo mussarela por cima. Música Em seguida, um pouco de orégano, para agregar sabor. Logo depois, leva ao forno por uns 30 minutos, até gratinar. Se você gostou dessa receita, eu te peço que dê um like e faça os seus comentários, que são muito importantes para o canal. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Música 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 Música